O VAPO, VAPO do Malvadão Ela mata a pisa e faz carão De quatro em quatro de visão Vai contar com o meu coração E não viaja de avião Mó princesa e mó pressão O VAPO, VAPO do Malvadão Ela mata a pisa e faz carão De quatro em quatro de visão Vai contar com o meu coração Quando eu viajei no tempo Quando eu vi meu celular Tava com o papo de porcento Tentei te ligar, me conectar Você vai com a mentira que é inverno Daqui a pouco eu chego em casa Se a gente ainda estiver fria Eu deixo o esquento Vou passar na tua casa Pra dar um jantar dia Ou duas cem porcento Viajei com ela fumando um balão Sentei em outra dimensão Coisa linda não machuca meu coração Uh, caramba do crime São palco adão Vapo, vapo na direção Vapo, vapo no cifricão Uh, deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Bozado, calçadão Aí todo mundo comenta No tempero dela tem pimenta Tudo respeito que não pare Tem couro de mordeu Essa muda não é vermelha Na hora a minha mente Pelo puta que valeu Que maluco maroleta Eu vi dentro da loucura Tu deve ser a cura Por um velho sofrimento Tu não tem pescura Nem deve ser a cura Mas ninguém é puro verbo Ninguém é puro verbo Então viaja de avião Mó princesa Mó pressão Vapo, vapo no malvadão Uh, uh, uh Ela joga a peixe Mas carão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma Meu coração Uh, uh, uh Ela diz que tesão tem crime E que meu gosto Então me define Vou botar na blusa de time O forte e bala O bigode define Vou botaria pro teu caminhão O tripe de cansa Do Cesarão Vapo, vapo no malvadão Uh, uh, uh Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador Basta a passagem Que meu moço não aguenta Bosa, calçadão Se bosta a foto Novo comenta O tempero dela Tem pimenta Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador Basta a passagem Que meu moço não aguenta Bosa, calçadão Se bosta a foto Novo comenta E com de de velhinho Ela tem pimenta Você já fica parado Uh, uh, uh Uh, uh O tempero dela Tem pimenta O tempero dela Tem pimenta Vai ter novas mais Tocada na missão Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me mudou E eu pensando que era amor Mas ela só queria Crescer E volta a missão Novo comenta Se ato Novo comenta O teu reiolado Tem amor de safado Meu chá de cama Vem d'água Tocada na verdade Eu vou ficar Eu sou a verdade Tocada na verdade Eu vou ficar Eu sou a verdade Tocada na 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 verdade O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 familiarizando aUI. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Ah! 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 You want a shovel? Beat it, ass-wife! Hey! Ah! I'm so much disgusted, I'm glad I'm excited. Who are you? Oh! Ah! 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 Quite like a girl, you fancy! Oops! Ah! 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 Come on... Rock away! Code black guy! Don't touch you on a hunk, whimp! Hit, stick short with the running tool! Come on, move! She quizzes here, theyAL out! Ah! Ah! Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí, gente, né? Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que você quer, Fulham? Olá. Vou te dar um pouco de bolso. Vou te dar um pouco de bolso. Agora, que você tem que ir para o Radio Los Santos? Lager. A beer that brought the forest down. Eu drive an exotic-em-coded sports car. Eu eat exotic fog food. Fui, fã, fã. Fui, fã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Fã, fã, fã. Fã, fã. Fã, fã. Fã, fã. Fã, 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 fã. Fã, fã, fã. Fã, fã. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Tira no céu, que inútil Olha só, aqui a gente apertou para pular Tira no céu, que inútil Tira no céu Tira no céu, que inútil 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 Tira no céu, que inútil